Oi! Hoje eu vou contar o dia em que coloquei filme adulto no cinema! Ha 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 ha! Eu gostava bastante da minha califa e da Lana Rhodes. Já tinha feito muitas homenagens pra elas. Maratonei todos os vídeos delas e consegui encher dois potes de porra! Ha 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 ha! Eu havia baixado alguns vídeos de sacanagem delas, porque eu tava afim de ver aquilo lá em 4K na telona do cinema. Aí ia dar de ver o tamanho da perereca dela! Ha 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 ha! Convidei o Bob Bobão e o Pedro Petrúcio pra irem assistir Sonic comigo no cinema. E a gente foi! Os dois patetas e um mosqueteiro. Eu disse que a gente ia assistir Sonic, mas na hora de escolher o filme tinha um monte de filme legal. Tom, olha que filme legal! As tranças do rei careca? A volta dos que não foram? Poeira em alto mar! Os quatro cantos da sala redonda! Visões belas! Relatos de um cego! Ah, esse eu quero ver! A linda feiosa! Ah, esse deve ser engraçado, hein! Hi 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 hi! Tum, tum! E esse aqui? Hã? Hã? A vovó virgem! Esse eu quero ver, hein! Não é possível, eu quero ver! A gente foi ver a vovó virgem! Mas antes eu tinha que ir no banheiro porque tava muito apurado querendo mijar! Falei pra eles irem entrando e que eu já já ia lá! Chegando no banheiro eu presenciei algo bem estranho! Que vontade de mijar! Hã? Hã? Depois de escutar aquilo minha vontade de usar o banheiro só aumentou! E eu mijei ali mesmo! Pau no cu deles! Ha 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 ha! Voltando na sala do cinema ao invés de eu ir assistir eu fui onde colocava os filmes! Tava passando o filme da vovó virgem! Eu tava curioso pra saber onde é que ia dar aquela merda! Mas a minha vontade de ver o filme adulto era maior! Não tinha ninguém lá cuidando! Então eu coloquei o pendrive no negócio lá e comecei a mexer! Do nada começou o filme adulto e todo mundo começou a ver! Hã? O que é isso mãe? Nossa! O meu tio já fez isso comigo! Que legal! Ha ha ha! Ei! Que merda é essa que tá acontecendo aqui? Ha 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 ha! Que foi? Não era pra fazer isso? Ah! 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 Eu vi o brioco delas bem grandão! Minha trolha tava parecendo uma tora! Mas aí chegou um guardinha abrindo a porta que eu tinha me esquecido de trancar! Eu peguei o pendrive e saí correndo desviando do guardinha! Eu fugi e ninguém descobriu que era eu! O Bob e o Pedro falaram que a melhor parte do filme foi quando começou o tchaca tchaca na buchaca! Mas eles não sabiam que eu tinha colocado aquela parte! Ha 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 ha! E esse foi o dia em que coloquei filme adulto no cinema! Ô seu otário! Deixe o seu like aqui embaixo! Lê a descrição! E compartilha com algum caro otário igual você! Seu corno!